Muita gente me pergunta como eu finalizo meu cabelo. Então, eu pintei meu cabelo. Parece que a vaca lambeu. É isso. Às vezes, quando eu quero, eu amasso ele com uma toalha. Só um pouco, só pra soltar mais. E procuro um lugar que tem sol. Por exemplo, é aqui o único lugar, nessa hora, é o único lugar que tem sol. E espero secar. Ah, caso você não tenha sol em casa, você pode pedir um vizinho, alguém emprestado. Quando eu não tenho sol pra secar o cabelo, eu só espero secar. Não faço mais nada. Lá na rua até tem um lugar que tem mais sol do que aqui. Só que como tem coronavírus, não tem jeito de ir pra rua. Então, vamos ficar em casa. Sempre que eu tô aqui secando meu cabelo, não feda a puta, eu tenho que botar fogo em algum lugar. E olha que eu só lavo o cabelo quatro vezes por semana. E é bom dar uma sacudida no cabelo, porque, né? Senão fica um fedor de fogo. Mas tinha um outro ponto no meio dos matos. Sei que muita gente vai ficar com dúvida, vai perguntar onde que eu compro esse produto maravilhoso. E assim, abre a sua janela. Lá você encontra. Vim nessa letra que eu achei conceituosa e já finalizei o cabelo suco. Com esse produto maravilhoso.